O carro mais vendido da história do Brasil, um ícone que lançará sua última edição, para ser tornar-se uma lenda. Canal JC 2.2 tem a alegria de apresentar, motivos para se ter um Gol, parte 3 final. GTI, Gol sempre foi pioneiro, mesmo sendo um carro popular, trouxe versões esportiva, como o GTI que foi o primeiro carro nacional a ter injeção eletrônica. É um carro totalmente diferente do que nós temos em produção, em série. É um carro com acabamento interno exclusivo, volante em couro. Zero a cem quanto? 8.8 segundos. Avião, hein? Vai deparado com os importados agora. É, ele está no nível dos importados. Está no nível dos importados. No nível dos importados. Foi há 84 anos. Foi há 84 anos. O Gol GTI, logo no seu lançamento, já veio quebrando recordes. O Gol acaba de ultrapassar a marca de um milhão de carros vendidos. Volkswagen, você conhece. Caramba! 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 Meu Deus Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Tipo esse gol Gol de velho, gol van, gol gringo Gol aventureiro, gol com caçamba Gol de rico, gol sem bunda Gol de fazendeiro, gol de goleiro Que merda hein Todo dia tem uma merda Gol comprido, gol mais comprido Novo gol de classe média, gol pequeno Gol esportivo, gol grande, gol mais grande Ainda gol de entrega, gol de baianos Gol de táxi, gol de funerária Gol que queríamos ter, gol limusine Gol que vai se aposentar Caraca Porra Resistência a maus motoristas O gol e um carro ótimo para motorista iniciantes Pela sua grande resistência Aqui ó Primeiro A segunda é a mesma coisa Pra cá, mas pra baixo Liga o carro Volta a chave Aí tá bom Já avisei que vai dar merda isso Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Você não tem freio entre as rodas Então tem que acelerar Esquecer o freio e virar na hora certa Vou simplificar Se você abrir rápido para a esquerda Vai acabar virando para a direita Oh, legal Tem muita lógica Eu viro para a direita Para ir para a esquerda É Valente Joga a segunda agora Desemprear Meu Deus Socorro Bem podemos ver que mesmo o gol capotando ele se mantém em ótimo estado Mano, o eixo do gol tá torto, mas... Como diabos o gol ainda tá andando? Pra você ver que o golzinho é bravo mesmo É o bicho é o mesmo, hein, doido Mas o gol, outras montadoras lançaram vários modelos para disputar esse segmento do mercado automobilístico Resistência e durabilidade Se tornaram os motivos mais fortes para os consumidores comprarem o carro E assim, o gol acabou se tornando o carro preferido dos brasileiros O gol deixa de ser um carro E passa a ser um mito Volkswagen, das Auto Em 1980, nascia o gol Com a missão duríssima de substituir o Fusca no coração dos brasileiros Em pouco tempo, o gol se tornou o carro mais querido e mais vendido do país Mas o caso de amor do gol com os brasileiros estava apenas começando Porque em 94, nascia a segunda geração do gol Que bateu recordes e fez o gol superar a marca dos 3 milhões de veículos produzidos Um sucesso que dificilmente será superado por outro carro O gol não é simplesmente um dos maiores sucessos da Volkswagen Mas sim, o carro mais vendido da história do Brasil São 42 anos de história 42 anos Criando momentos especiais, bons e únicos Não apenas um carro de ir e vir Mas sim, se tornou uma paixão nacional Mesmo que o nome gol saia de linha Ele nunca sairá dos corações Deixicado, assim, dele Nunca é um adeus Ae, achou que podia ir embora sem se despedir? Se você gostou do conteúdo até agora Então venha se inscrever no YouTube E fazer parte da Família Sota C2x2